e não fazer um teste que a transformação de prato de 1959 29 e o teu horário ela de prato só que ela tem algum produto lembra do detectorismo que eu fiz aí quem viu os vídeos e os vídeos anterior aí vai entender que eu tô falando vou desligar isso aqui vou ligar o ligar a luz e aí 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 assim tá dizendo eu encontrei muitas moedas só tem algumas ainda que eu nem sei ó ó está vendo enterrada de terra sem mais ou menos por ver aqui ó galera muita moeda antiga muito mais antiga olha essa aqui é da rainha lá eu tinha achado eu consegui limpar ela tá nos vídeos anterior e imagem da rainha quando era nova e diz a beth tem a data de ver se tem a data que não sei se tem a data que não é mil 984 essa daqui de 1984 não consegui ver aqui aqui em cima olha só olha essas aqui galera o interessante que eu falei que tinha muita moeda aqui que tinha achado esse dia ó essa é do cara olha essa daqui ó eu achei muita mais antiga brasileira achei também essa daqui ó de 51 galera provavelmente é um homem conhecido na história né você vê que cada um que as moedas elas relembram a história olha só dessa daqui ó olha o tanto de moda que eu consegui achar aqui ó vamos ver que uma dessa daqui que tá com a terra eu vou limpar essa terra aqui só para ver se desse aí vocês vêm comigo aqui tem umas pedrinhas que é tudo de coleção galera tem uma daqui ó que eu não consigo nem saber que moeda é essa cara tá vendo ó que aconteceu com a moeda provavelmente não é nada da praça nem ouro olha essa daqui que eu achei um centavo de cobre a moeda cipado tem um valor aí né quem curte moeda galera tem essa aqui que eu vou tentar focar pra vocês verem aqui essa daqui ó eu tô com a câmera um pouco melhor eu consegui o celular do meu desenho ó ó o desenho rosto da mão eu acho aqui ó cadê cara essa aqui eu acredito que você já conhece é uma moda que eu achei muito antiga aí vai fazer 100 anos a moeda detectores uma raiz entendeu galera eu sou muito focado em achar moedas antiga então eu como muito até de moeda ou essa aqui também achei o chegueiro não tem que ligar nesse dia o cara tem olha olha o tamanduá galera tem do tamanduá deixa um like aí beleza galera se inscreve no canal ajuda nós bater a meta de mil inscritos aí compartilha com os amigos que gosta de detectorismo e acompanha os outros vídeos que vocês vão ver em tempo real achando olha o que acontece com elas ó as moedas de prata tem umas que você não consegue nem ver mais que data que era tá vendo só dá pra ver a estrela aqui ó o negócio aqui um pouco dava aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí eu tornei aqui galera eu vou passar um pouco dava para ver que manda ela mas provavelmente é uma brasileira também dessa época de 50 60 ó pela estrelinha da paveta né deixa eu ver aqui agora olha só eu tenho muito mais delas essa daqui ó essa daqui ó ela quebrou bem em cima tá essa de 1960 o cruzeiro também eu deixei tudo essa daqui eu tive que ver antes que era para ver o vídeo para mostrar para vocês que uma dela e no vídeo quando achei elas lá no pé das árvores essa daqui ó eu falei aí nos vídeos que eu ia mostrar as moedas para vocês quando tivesse com a câmera melhor mas a outra câmera também não é tão ruim não cara só que essa daqui é bem melhor né ó dá para você ver nitidamente a moeda quem sabe agora o detecimento vai ficar legal comprei os vídeos do canal aí galera o cara olha essa moeda aqui ó essa daqui eu nem consigo saber o que é isso aqui ó e se isso é uma moeda isso aqui ó e aí o que eu quero mostrar uma que eu tenho aqui que ela é bem pequenininha mano olha aqui ó olha essa moeda galera olha o tamanho dela olha só e ela é bem antiga também mas é um cruzeiro de 1900 e o que eu queria o que eu o que eu mandei bem antiga o 80 é 86 vai ter que alguma coisa 86 com certeza o 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